O que vocês querem ver? Uma MC humilde, não é canalha Puxei a vibe, fiz o fulacho pra vibe na sua batalha É isso aí, falou do nacional Infelizmente o Rosh foi embora, porque era pessoal Tranquilo ele foi, eu fiquei Pra ver como é que nessa base aqui eu conspirei Aí, você tá muito iludido, vai virar na batalha Só não puxa o pochê porque eu te falo e tá perdido Você ficou geral, viu? Por isso perceberam que o nível já caiu Não dá pra não, você é pra cacete Do rima é muito paia, aqui vem o de enfeite Claro que o nível caiu, meu barulho, em descanso Porque esse daqui é só crente falso Você tá ligado, vê se o que é inédito Agora eu te pergunto, e a oferta é até que eu tô em crédito Aqui cê não faz CEP, não é deve ter um em crédito Pra tu ela vai de cheque Não é por nada, esse é o charrate Cê me conhece, pode me chamar de cheque mate Aqui é o cheque mate Agora você tá ligado que eu consigo no engate Aí, esse aqui é o proceder Minha torre pegou sua rainha Não tem pra onde correr Eu sou Brasil, eu sou família Sou M.C. Alves que representa Brasília Se de mim usei, perdeu, bota no microfone Então Brasília, bota tudo no meu nome Eu tô frito aí, eu tô frito aí Na ideia desse cara, vê se alguém é altura Repachado, cara com método de altura Pô, aí o parceiro do futebol Vem falar de repachado, vê se é um ping meu Eu parece um ping meu Sou pequeno e ela diz que meu pau é mal que o teu Marruta, que pariu Que ribossalha Ela quem? A tua amiga imaginária É só alucinar uma cima de mim, rapaz Tá ligado? Tu é nó extraordinário Até ninguém imaginado Tu coloca boneca em Flávio Tá ligado? Eu tenho lógico Que a Mara lá de fruto comela Mulher de plástico Esse é foda de bucaria É chato de rimar Não dá preguiça de eu sair de casa, rapaz Mas quando chega em casa, ajoelha e reza Porque foda eu e meus filhos e 15 Porque eu não tava lá Ah, eu não tava lá Mandou eu mais queimar no cu Agora eu vim pra te cobrar Saio de braçura Querendo uma perda Saindo daqui vai se mover com o estrévico da glória Ai, caralho, batalhar com tu é quase intuitivo Cadê em tomar no cu? Ele veio aqui tomar no cu ao vivo O parceiro vai se fuder Vai tomar no cu e tem duas mil cabeças pra te ver Mas eu tava lá no cu Eu vai ser improvisado Dia das criança Mas você tá traumatizado E era pequenininho Até hoje não faz sexo Quando eu tinha 10 anos de idade Deu um cozinho pra Michael Jackson Vou ter que ir em seguida Hoje tem hemorragia Vou quebrar a ferida Ele tá mandando ideologia No Brasil de feita Era de xingar sua família Hoje é feito mais parte de toda a nossa trilha Com satisfação, obrigado Fui bem recebido Tá me apontando Mas você que tá feito Era bate e volta Ele é no raciocinói pro amizade O que é que você falou? Não entende nada Não entende nada Chama o cara Rima que é da grande Calma aí Rima de novo Enquanto eu me provido Vocês colocam uma legenda Pois se não tem que te mente Impossível que me entenda É muita mensagem Não tá sendo certo Do meu macacate Foda só com o imú Não entendi nada não Até o Bruno do Flamengo Faz todo sua língua não Fala de sacanagem Você vai perder sua viagem Fala da minha Liga pouco deprimente Podia fazer igual O que é que você tá perdido é isso aí Sabe que aqui você não vai suicidar ninguém Porque se liga mano Na moral se cala Pra você ganhar alguém primeiro Tem que entender o que você fala Ok Eu tô preocupado Eu tô preocupado Em deixar o que eu digo A minha mensagem com certeza é passada Mas o que você tá é Respeito em toda batalha Só que esse negócio aqui É play fight O documento de você Termina de pagar o mais Calma isso aí Calma aí Eu quero voltar Mas você tá tum worship É inteligente Você vai ser alguém com um grupo mais impenso desse homem Olha só, rolaram Qualquer papo que agora tá gritando O bagulho é louco, fala que nessa cidade Não me garanto, continua, eu garanto minha qualidade Garanto minha qualidade Pra mim, moleque, você não é de verdade Tá ligado, mano? Eu vou chegando na moral Se cagante com qualidade, perdeu logo na final Olha só, eu vou além, perdi logo na final Que legal, você também Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado Quem é de verdade sabe quem é de mentira Que legal, que legal, tá ligado Aí, 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 aí Tranquilão, 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 tranquilão Aí, mela, tudo é um destino, tudo tá escrito Pode ver, nós dois perdeu, me mandaram aqui para ganhar você Entende a parada, aliado, tô vício Eu sou campeão, você é vício dobrado Esse moleque é burro E em cima dele, hoje eu tô fazendo o meu futuro Mas é uma garota, você é exigente Vou te ofensar e nunca que foi competente Eles andaram no futeiro, tu tava cheirando porra Já os tu irmãos, mas sim a sua prima e sua dor Não, 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 não E aí 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 Aí, esses MC de hoje em dia é muito falso, não ferra, manda nó tomar no cu, depois puxa o grito de guerra. Demorou, demorou, ó. Aí, samurai, me faz um favor e vaza, a nossa diferença é que eu dei a cara na tua casa. Esse que é o bagulho, irmão, vai se fuder, eu sou homem de verdade, sem medo de perder. Aí, eu vou dar notícia logo pra puta não ficar iludida, você veio, botou a cara, viagem perdida. Olha o bagulho, 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 o bagulho. Aí, parceiro, viagem perdida não, só pra tu ter ciência, o ego te faz querer a vitória, eu quero é a experiência. Então, parceiro, desai, perdeu, uma parada é um fato, faz um favorzinho e desce no salto. Você tem experiência, tem muito tempo, muito zona de pista, por isso é velho bom museu. Já que cê tem cadeia no dia triste, tá com experiência, vai pra casa dos artistas. Eu vou pra casa dos artistas, sim, enquanto você não, parceiro, vai morrer no fim. Deixa eu te explicar uma parada que faz parte, eu sou do museu, sim, é lá onde mora a arte. É lá onde mora a arte, só que você não faz sua parte. Tá ligado, mano, eu vou chegando no capricho, tinha arte, o quadro com a sua cara foram e jogaram no lixo. Não, 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 não. Não, não, nem, não, não. Obrigado.